Se um dia alguém pergunta por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existe Cansado e sem nada para dar Meu bem, ouve as minhas experiências Penso que regressas Que me voltes a querer E eu sei que não se amas sozinho Talvez de ver Possas voltar a aprender Se o teu coração não quiser ser Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer paz Do que virá depois O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Pode amar-me os dois Pode amar-me os dois O meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL